Nesse momento nós estamos acompanhando uma ação aqui do Corpo de Bombeiro. Ao lado aqui o Comandante Major Frazão. Major, com relação a essa interdição aqui dessa boate, não está dentro dos padrões de exigência, é isso? Isso, essa é uma operação do Corpo de Bombeiro, uma operação preventiva. O Corpo de Bombeiro trabalha com prevenção. Observamos que o local aqui, ele não possui certificado de aprovação, portanto deveria nem estar funcionando. Somado a isso, foi observado também no ambiente interno, que a saída de emergência encontra-se obstruída por uma tela, o que o acesso deveria ser frontal e na verdade está sendo feito lateralmente. Isso ainda acrescenta a falta de extintores que o local não possui. O último documento que o local possui, que o estabelecimento possui, foi emitido pelo Corpo de Bombeiro em março de 2018. E na verdade a gente tem aí mais de um ano e meio da notificação feita pelo Corpo de Bombeiro. Não houve manifestação do proprietário do estabelecimento, o que cabe, na verdade, exige uma imediata interdição por parte do Corpo de Bombeiro. Fica aqui claro também, e eu acrescento, que todos os estabelecimentos de entretenimento serão submetidos também às exigências da norma. Estaremos frequentando esses lugares no sentido de levantar essas informações e os que não conseguirem, ou não adiplirem, não sanarem as exigências da norma 6.546 de 1995, com certeza sofrerão as mesmas sanções. E quais serão essas sanções, as penalidades, Major? Cabe desde multa até mesmo interdição imediata. Então a norma prevê que em caso de perigo iminente, cabe com certeza a interdição imediata do local. Ok, Major Frazão, muito obrigado pelas informações. Aqui é o Roberto Maia com as imagens de Júnior Leite para a TV Guanaré.